Música Eu acho que pra mim, eu sempre vejo o evento como uma parte de conexão entre o artista e o público. Eu acho que o evento tem esse poder de conectar, né? Então já puxando a conexão, eu queria perguntar como que surgiu o nome Conexion e quando que ela surgiu? Conexion, ela foi um presente. Um amigo meu que eu falei a necessidade de eu estar com uma lei e falei, ah, eu não tenho um nome aqui ainda e tal. E daí ele chegou um dia e falou assim, ó, tá aqui a sua festa Conexion e a logo aqui. E aí eu falei, não, gostei. E daí surgiu a Conexion. Simples assim. É simples. Foi o presente mesmo. Foi o presente mesmo. O primeiro evento, ele decidiu quando? Foi em 2011. A capacidade era. Foi em 2011, no Yankee. Então tem oito anos. É, tá fazendo oito anos de eventos. E pra quantas pessoas você fez o primeiro evento, você lembra? Ele foi pra novecentos pessoas. Novecentos pessoas. Novecentos pessoas. E de lá pra cá foram quantos eventos? Esses dias eu contabilizei a nível de curiosidade mesmo. Tinha sessenta edições da Conexion e vinte locais diferentes que ela percorreu. É, geralmente, sempre quando você tem um núcleo, geralmente ele é itinerante, né? Ele nunca fica em um local só, né? É, até a Conexion eu acho que ela é uma das festas mais itinerantes, assim, de Curitiba. Porque ela já passou por praticamente quase todos os espaços de evento. E da origem dela, que foi club, ela passou por praticamente todos também. Quando eu era novo, antes dele, nem de conhecer a cena, nem saber que existia praticamente esse mercado, eu já conhecia a Conexion também. E muito da figura da Conexion sempre foi você mesmo, a Delipe. Porque até essa foto tua aqui, eu vejo, eu descarreguei ela há muito tempo. E ela é uma identidade tua, porque você sempre remete à festa, a Delipe e tudo mais. E antes eu falava, cara, que esses caras aí, esses caras são foda, tudo que entendo. É, na verdade, tá precisando de um Chris Kit novo ali, de mudar. E nesses oito anos assim, o que você sentiu de diferença no mercado de eventos? Você acha que diminuiu essa parte itinerante, aumentou, os clubes também se consolidaram? Então, é que a festa, ela foi se reformulando e se adaptando. Então, conforme ela foi crescendo, o espaço de tempo entre uma e outra, lógico, foi aumentando, né? No começo, eu fazia ela a cada 15 dias. E agora a gente faz aí com intervalo de 3, 4 meses, né? É que o evento ficando maior, você tem que ter mais tempo pra organizar. É um investimento maior, então é mais pessoas que você tem que ir atrás. Então, não dá pra você fazer com 15 dias um evento. Como é que foi juntar toda essa galera aí? Na verdade, o Renan que juntou. Sim, eu e o Júnior, a gente já fazia festa no mês e meados ali que o Delip começou em 2011, 2012, né? E a gente começou a trabalhar com alguns clubes também. E aquela leva de tempo se passou e a gente acabou deixando isso pra lá, seguindo a vida dele com a minha. E no ano passado, né? A gente se juntou de novo, começando a trabalhar junto. E eu dei uma ideia pra ele de voltar a fazer festas. Só que nisso eu vi um potencial muito grande no Delip em trabalhar com esse tipo de evento há tanto tempo. E eu fiz a junção dele, né? Que é um sócio investidor com o Delip, que tem uma festa aí há 7 anos aí. Agora ele pro oitavo. E tá dando super certo, graças a Deus. No meu caso, foi a parte do Francisco. Isso. E daí eu tocava antes, né? Uma parte que eu não... Na época eu gostava, hoje em dia eu já nem gosto de falar dessa época. Foi uma época triste. É traumatizante de ser DJ aqui, ficar tocando. Mas... Na parte de eventos... Cara, desde a primeira que eu fiz com o Renan. Foi bem legal. Daí dei um tempo disso. Aí fui trabalhar com o desenvolvimento de sistemas, várias coisas. E agora com a Connection, tá dando certo, né? Tá legal. E aí entrou o Luiz também na turma aí. Sim. É, eu entrei e na verdade eu trabalhei com eles como eu era... Eles eram clientes da Social Wave, de uma empresa que eu trabalhava há um tempo ali com o Ilan e com o Berco. E eles eram clientes com os quais eu também me entreguei ali pra trazer resultados, né? Conheci eles e vi realmente a vontade de eles fazerem, né? Então, de todos os eventos que eu tive a oportunidade de trabalhar, conhecendo o histórico da Connection e também vendo desde o começo que era uma festa pequena, né? Pô, e fazer uma festa pra 3 mil pessoas, a galera acha que é fácil e não é fácil. Então, eu sempre falei, pô, velho, não é à toa que... Eu não conhecia até então o Júnior e o Renan não conhecia muito bem. Eu falei, não é à toa que o Delip coloca 3 mil pessoas no evento, né? Alguma coisa tem. Principalmente por ter conhecido vários eventos aí do Brasil inteiro. Então, quando eu saí de lá e recebi o convite do Delip pra estar entrando na equipe, aceitei como um desafio. E acho que todos os dias pra gente é um desafio, né? Porque você saber que portas se fecham nessa cidade aqui e não abrem pra você e você ter pessoas aí que também passaram de alguma forma por isso e querem explorar esses desafios e provar que a gente só quer fazer o nosso trabalho, né? Entregar uma festa do caralho aí pra galera. É, é legal que tem diversas áreas, né? Por exemplo, o Francisco era DJ. Então, acho que a galera vê o nosso mercado de música eletrônica ainda como só o Tocado. E tem diversas outras áreas que você pode trabalhar, né? Então, eu acho que é isso que faz o nosso mercado funcionar. Se a gente tivesse só DJ, não iria ter os eventos. Se a gente tivesse só os eventos, não iria ter DJ, né? Eu fico até, tipo, analisando, assim, o nosso ambiente de trabalho aqui. Pô, o Francisco deixou uma estrutura bacana pra todo mundo se desenvolver. O cara é programador, né? Porra, o que que faz sentido um programador com uma festa de música eletrônica? Cara, o que que ele faz, os milagres que ele faz pra ajudar a gente nas divulgações? É absurdo, velho. Daí você começa a entender que são várias, várias inteligências mesmo. Cada um tem o seu potencial e se ajuda, né? E você aprende muito com isso. Eu, todos os dias que eu vejo essa diferença de trabalhar com eventos pessoais e com uma equipe que cada um sabe fazer o seu trabalho, pô, eu aprendo todo dia. É realmente gratificante. É, e tem essa parte também de dificuldade de você fazer um evento. Eu acho que a maioria do público, eles não têm esse background, né? De saber as dificuldades de você trazer o público pra festa e todo esse emaranhado de coisas que tem pra fazer com o evento acontecer. Quais que são as principais dificuldades que vocês enfrentam hoje pra fazer o evento? É até engraçado isso daí, porque as pessoas acham que fazer festa é só curtição. Tem gente que pergunta, ah, mas você trabalha? É, é uma pessoa de dinheiro, sabe? Tipo, é muito cansativo você fazer evento, porque desde quando você começa ali, já nos contratos ali, já é muito cansativo você correr atrás de atração. Não é fácil você conseguir atração e montar a festa. E daí é todo um percurso, né? Eu falando assim, da minha parte, a divulgação é muito cansativo. Às vezes eu sacrifico o final de semana, eu sacrifico o feriado, pra eu ter ali a divulgação em dia, sabe? E é muitas outras coisas, né? Igual o Francisco, ele faz a parte de material e tudo mais. Mais a parte burocrática, né? A parte burocrática, alvará, né? Alvará, bombeiro... Pra você estar certinho, pro seu evento acontecer com as licenças necessárias, mas é... você tem que dar entrada ali com meses antes e tudo isso é desgastante. Uma pergunta que eu quero fazer agora, indo pra parte do tamanho do evento, é... por que que chegou assim ao nível de você falar, não, agora a Connection vai virar festival? Vocês chegaram num consenso, todo mundo? Então, a gente já vinha procurando outros espaços, né? O Sputrade a gente já tinha visto anteriormente. E é um espaço que ele não foi muito usado, ele é praticamente inédito, né? Pra esse nicho de... Segmento. Segmento de música eletrônica. Então, é um espaço legal que a gente vai apresentar pro público de Curitiba. E a ideia de fazer um festival, né? Exige um espaço um pouco maior. Então, pra gente oferecer conforto e tudo mais, o Sputrade é o... né? Foi o melhor... O melhor local que a gente achou. Eu vejo até que... A energia que a gente, desde quando eu comecei, produziu uma festa pra 100 pessoas. E a energia que eu tô gastando pra fazer esse festival com vocês, é a mesma, a intensidade é a mesma. Claro que os investimentos aumentam, o risco também aumenta, né? O Francisco sabe muito bem disso. E até por isso que exige muita cobrança, né? Então, a gente trabalha realmente muito, né? Madrugadas, madrugadas. Mas eu acho que a recompensa vai ser grande, cara. Porque, assim, quem que nasceu sabendo fazer um festival? Quem que realmente não teve o que arriscar? Não teve uma pessoa que acreditou também e quis arriscar junto? Eu acho que a gente tá fazendo o primeiro. O primeiro vai ter muita coisa pra gente realmente aprender junto com ele. Depois a gente vai estruturando e melhorando cada vez mais. Pra montar o line-up dessa festa, não deve ser fácil, né? É, não. Porque você tem que agradar o público, mas de uma certa forma você também tem que surpreender o público, né? Eu vejo que o público tá muito exigente nessa parte. Muitas vezes o cara tem muitos que vão já sabendo que vão ouvir e tem muitos que querem ser surpreendidos. Como que vocês fazem pra dosar tudo isso? É, o line-up ele é meio complicado. Às vezes não é o que... Só um pouquinho. Não quero que fique afetada. Não quero que fique afetada. O line-up ele é uma coisa meio delicada, assim. Não é... Às vezes alguém pega e chama os produtores pra conversar. Por que você não chama fulano pra tocar? Não é bem assim, é... O cara tem uma agenda e é bem disputado esses artistas com mais nomes, né? Então, assim, pra você chegar num line-up final é muito difícil. Né? Eu acho que uns dois meses pra gente conseguir concluir todo esse processo do line-up da próxima festa. Você sempre faz por estilo, assim? Então, a festa ela já tem, né, um estilo próprio. Então a gente trabalha em cima desse estilo. Até o público que é da Conexon já se identifica com a peça por causa do... Né? Da proposta da peça quanto ao estilo. A gente tenta trazer artistas que... Que no caso, assim, não sejam tão conscientizes e engessados. E tragam... Tem, logicamente, suas músicas autorais, mas que tragam novidade pra pista, né? Diferente de alguns estilos comerciais, que a pessoa, às vezes, ela já trabalha aquele tipo de música que você ouve diretamente, assim. Então a gente tenta trazer sempre alguma coisa nova, né? A gente tenta trazer artistas conhecidos de renome, mas que eles tragam alguma coisa nova pra pista, né? Alguma coisa que a gente não conhece. Então, por exemplo, quando eu comecei, as minhas festas funcionavam só com o dia e local. E pro público era o máximo. Mas a cena, ela evoluiu. Até você falou, ah, o... Não, o Luiz falou. Ah, mas o estilo mudou. É. Quando eu comecei a minha festa, era a Electro House. Mas era o auge. Era o auge naquele tempo. E, tipo, foi uma fase que eu aproveitei bem. Mas a gente vai se reformulando, a gente vai lendo o público, né? E vai dando segmento novo pra festa, né? É, por isso que eu vejo pra mim como um aprendizado grande. Porque eu tinha a cabeça muito fechada. O underground é a essência da música eletrônica, sabe? A ideia que eu conheci, realmente, o público das festas. Porque, cara, a festa não vai existir se não tem o público. O que o público gosta, ele não gosta à toa, né? Então, a gente tem que ter essa cabeça aberta aí mesmo. Eu acho bem legal isso mesmo. Bom, a gente falou aqui que o público é exigente na parte do line-up, de som, né? Mas também tem a parte visual toda do evento, né? O público também já tá exigindo essa parte também de você ver alguma estrutura diferente na parte de decoração. Vocês prepararam alguma coisa pra essa? A composição do evento, né? Ao todo. O público, ele não exige mais só DJ e som, né? Ele não quer só isso. Ele quer ser surpreendido. Então, a gente tá trabalhando com bastante efeitos de iluminação. A gente vai trabalhar alguma parte de cenografia também. A gente tá criando uma temática, né? Pra você, pra pessoa chegar lá e realmente se sentir dentro de uma festa, né? E não num lugar que tá tocando música, né? Só. Tem toda a identidade que a gente tá criando pra poder criar todo um universo mesmo pra pessoa... É que mudou essa relação de consumo. Tudo que você vai consumir hoje, você tem que ter uma experiência, né? Não é mais só você comprar o produto em si. É você ter uma experiência completa. Bom, a gente falou dessa parte evolutiva do público, mas acho que a festa também tem que se evoluir, né? Sim, sim. Tem a questão de identidade visual, vi que vocês mudaram a logo. Todo esse universo também faz parte da evolução. É, entra naquele assunto que a gente tá se reformulando, né? Dando um passo à frente com a festa, colocando ela em outro patamar. Então, a mudar a logo da festa faz parte desse processo, né? De estar se reformulando e se reposicionando no mercado, né? De uma outra forma. Já que vocês todos fazem essa conexão com o público, eu queria que cada um, assim, colocasse alguma coisa que você pensa pro futuro. Essa parte de conexão, independente se o evento vai rolar agora, se vai ter mais pra frente, mas o que que vocês, cada um, pensa, assim, no futuro mesmo da Connection em relação ao público? A gente tá virando uma família, cara. E família se carrega pro resto da vida. Então, se for assim, com relação ao público, né? E se estenda ao público, é a primeira de muitas aí que... que essa família vai ficar cada vez mais velha e mais engraçada. E vai ficar cada vez mais feliz. É, a Connection, ela, de certa forma, ela é bem, assim, é uma coisa... É, tem a ver com conexão, com família, amizade, sabe? É, tem muita gente que ajuda já na divulgação, desde a época do... do Irkut e do MSM. E essas pessoas ajudam até hoje. Então, é, a gente traz muita gente junto com a marca, tipo, de quando ela foi criada. Eu, como investidor, espero, além do retorno financeiro, né? Que o público realmente abraça a ideia do festival e compareça lá pra gente poder criar novos ambientes, né? Porque acaba que cada festival que a gente vai fazer agora vai ter uma temática diferente. Então, sempre a gente vai estar trazendo coisas novas e sempre melhorando, né? Sempre aprimorando aquilo que a gente já vem fazendo. Eu vejo o futuro, assim, quem sabe a gente valorizar um pouco mais a marca. Quem sabe se expanda um pouco mais que o festival. A gente consiga, por exemplo, fazer... Vou dar outros exemplos de outras marcas, mas... Que a gente consiga trazer um material mais... Camisetas, bonés, talvez... Parte de merchandising. Isso, parte de merchandising. E quem sabe, futuramente, a gente não faça da Connect um exemplo de franquia para que possa estar levando para outros estados, outras cidades, né? Com algum modelo de DJ, algum tipo de conceito, assim, nosso. Com a cenografia nossa, alguma coisa assim que a gente possa estar saindo um pouco também de Curitiba. Beijo, todo mundo! Adéu! Tchau, tchau, tchau!